Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, muito boa tarde Mesmo com a liberação de recursos, a construção da nova ponte do Guaíba deve apresentar moderação no ritmo de retomada De acordo com o sindicato que representa os trabalhadores da área As obras estavam paralisadas desde o final de outubro devido a falta de repasses do governo federal O canteiro, que já esteve com 650 funcionários, estava apenas com o pessoal da manutenção Com a liberação de parte do recurso anual, a empreiteira responsável pela obra volta a contratar funcionários e retoma os trabalhos Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 150 funcionários estão trabalhando no canteiro O sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção pesada do Rio Grande do Sul afirma que são 80 funcionários O presidente da entidade diz que a retomada deve acontecer aos poucos A empresa está fazendo as contratações conforme vem o dinheiro Acho que esse é um diferencial hoje nas obras As empresas vão contratar conforme o governo pagar De acordo com o DENIT, 38% da obra já está concluída Até o final do ano, deve ser liberada mais uma parcela de 42 milhões de reais do recurso anual de 100 milhões O valor total do projeto é de quase 450 milhões de reais O DENIT reprogramou o prazo de entrega da obra, que ainda não possui data definida O aeroporto Salgado Filho, que será concedido à iniciativa privada em 2017 com outros três terminais Poderá cobrar tarifas até 100% maiores em horários de pico O procedimento passaria a ser adotado no próximo ano com uma compensação Nos períodos de menor movimento haveria redução de preços A nova regra consta em edital, que está em consulta pública O documento deve ser publicado até o final deste mês Para que o leilão se realize entre janeiro e março Em Porto Alegre, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens Com chance de pancadas de chuva Faz mais calor à tarde, mínima de 20 e máxima de 27 graus No Vale dos Sinos, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e pode chover Em Novo Hamburgo, máxima de 30 graus No litoral norte, tempo parcialmente nublado Máxima de 25 graus em Tramandaí A segurança pública do estado continuará contando com o apoio do governo federal Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira A prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul A permanência foi estendida até 31 de janeiro Além do policiamento ostensivo, a Força Nacional também vai fazer o trabalho de perícia e de polícia judiciária Com a permanência da tropa em Porto Alegre A Brigada Militar deve deslocar parte do seu efetivo para combater o aumento da violência no litoral A operação Avante no Litoral, lançada no mês passado, vai ser ampliada durante a temporada de veraneio A Brigada Militar também espera o resultado do processo de seleção dos bombeiros civis Para determinar quantos militares vão ser deslocados para a Operação Golfinho a partir de 20 de dezembro Vai depender da qualidade daqueles que se apresentaram Mas a Brigada está também organizada para poder Ou seja, a nossa preocupação Tem uma guarita, tem que ter um salva-vidas Se não houver um número suficiente de salva-vidas civis A Brigada Militar vai apoiar o Corpo de Bombeiros Militar Com policiais militares habilitados e treinados para a questão de salva-vidas Hoje, num café da manhã com jornalistas O comandante-geral da Brigada Militar Lamentou a prisão de dois homens junto a uma lixeira Em frente ao prédio do Palácio da Polícia Hoje a Brigada, que é a competência da Brigada Além de prender e estar fazendo muito bem a sua função Aliás, as polícias estão fazendo muito bem a sua função Que é prender as pessoas, agir, investigar e ir na polícia ostensiva Mas quando enfrentar essa questão De ter que, no caso da Brigada, aguardar com o preso na viatura Trazer para um local mais discreto Mas que ofereça melhores condições Até em razão do forte calor que está passando Mas lamentamos muito a foto Mas não houve uma má intenção A intenção dos policiais militares foi a melhor O ruim foi a ideia de a OGM Parte dos 1.300 aprovados no concurso Entregaram os documentos hoje no Quartel General da Brigada Militar No dia 21, eles iniciam o curso de formação E cerca de três meses depois Devem começar as aulas práticas Atuando no policiamento de escolas A formatura deve acontecer em julho do ano que vem Desde 2015, 3 mil brigadianos já se aposentaram no estado Policiais militares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina Definem estratégia de segurança na divisa entre os dois estados Desde o dia 20 de outubro As duas corporações realizam na região do Alto Uruguai Uma operação especial Que deve continuar até o final deste ano Mais detalhes na reportagem do jornal Bom Dia Nosso parceiro na região Um encontro entre comandantes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul E da Polícia Militar de Santa Catarina Em Marcelino Ramos Cidade que fica na divisa entre os dois estados Reuniu as duas forças policiais Com o objetivo de debater novas alternativas Para aumentar a segurança na região de fronteira E diminuir o poderio dos criminosos A escolha de Marcelino Ramos para o encontro Ocorreu porque a cidade está bem na divisa Entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina E por isso é considerada pela Polícia Militar dos dois estados Como um ponto importante na segurança Apenas nos últimos 12 meses A região foi alvo de quatro ataques a bancos Criminosos com alto poder de fogo Que após a ação acabaram fugindo para os estados vizinhos E por este motivo As duas polícias militares Vêm desenvolvendo uma operação denominada Avante Sem Fronteiras Que deve seguir até o fim deste ano Quando ocorrem determinados crimes De maior impacto na segurança pública Como são esses casos de assaltos a banco Assaltos a carro forte Crimes envolvendo um número maior de pessoas Nós montamos barreiras em alguns lugares do estado A Polícia Militar de Santa Catarina da mesma forma Também tem essa atuação E nós precisamos saber exatamente O que uma polícia e outra estão fazendo Para que não haja uma sobreposição de esforços E nós possamos conter a criminalidade De uma forma mais eficiente Além das novas medidas a serem tomadas As polícias também esperam contar com o apoio da população Com informações que possam impedir atos criminosos A Polícia Militar e a Brigada Militar São duas instituições também que precisam De que a comunidade se preocupe E nunca se refere à segurança pública Até o fim deste ano Os comandantes devem voltar a se reunir novamente Com o mesmo objetivo Três homens suspeitos por homicídios cometidos Em Erechim, na região norte Foram presos nesta manhã Eles eram foragidos do sistema prisional E pertencem a facções criminosas rivais Que estariam se enfrentando na cidade A Operação Nêmesis Que resultou na prisão dos três suspeitos Cumpriu 28 mandados judiciais E envolveu dezenas de agentes Da Polícia Civil e da Brigada Militar O Estado avança nas análises Para viabilizar a produção ampla de biogás Um Atlas lançado no segundo semestre deste ano É a referência No Atlas está o levantamento de todos os locais Onde é possível produzir biogás no Estado Restos de frutas, excrementos de animais, cascas de ovo Tudo pode ser tratado e transformado em energia Nós temos a fronteira oeste como um potencial grande Mas principalmente centralizado É a região da Serra e o Vale do Taquari São regiões onde tem uma concentração grande Através dos cítricos, de uva, frutas E aviários, suínos e gado leiteiro Essas duas regiões Esses dois coredes do Estado Hoje tem um potencial inicial mais forte No mês que vem a Sulgás deve lançar um edital Para produtores interessados em vender o biometano Eles poderão acessar linhas de financiamento E terão dois anos de carência para começar a produção A expectativa da Sulgás é comprar pelo menos 200 mil metros cúbicos de biogás por dia 10% do que é atualmente importado da Bolívia Na Serra Gaúcha, sol entre nuvens Em Caxias do Sul, mínima de 17 e máxima de 28 graus Em Passo Fundo, predomínio de sol com pouca variação de nuvens Máxima de 29 graus Tempo bom e pouca nebulosidade também na região noroeste Em Ijuí, as temperaturas variam de 17 a 30 graus Veja daqui a pouco Em Passo Fundo, Sociedade de Auxílio à Maternidade Cria centro para atender crianças e adolescentes Vítimas de violência sexual E em instantes, Novembro Azul A campanha voltada aos homens Alerta para a importância da saúde preventiva Lembra, se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar Lembra, se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar Na fronteira oeste, sol com algumas nuvens As temperaturas seguem elevadas Em Uruguaiana, faz mínima de 18 e máxima de 33 graus Em São Borja, céu claro com predomínio de sol Máxima também de 33 Em Alegrete, períodos curtos de sol Intercalados com períodos de nuvens Mínima de 18 e máxima de 33 graus Dezenas de estudantes ocupam Desde a noite de ontem Uma sala de aula E o saguão do prédio da Famecos A Faculdade de Comunicação Social No campus Ipiranga da PUC Entre os jovens estariam Alguns acadêmicos da URGS Segundo os alunos, a ocupação ocorre em protesto Contra o que considera um aumento abusivo Do valor das mensalidades na universidade privada E a PEC dos gastos que tramita no Senado Em razão dela, colocar em risco programas como o ProUni e o Fies As aulas não foram interrompidas A PUC informou que dialoga com os estudantes E que no caso de agressão relatado por uma aluna Não teria havido ato deliberado E sim um incidente em meio ao tumulto No começo da ocupação Romper o ciclo de violência E fortalecer a autoestima De crianças e adolescentes Vítimas de violência sexual Esse é o objetivo de um centro de estudos De proteção à infância e adolescência Em passo fundo Confira na reportagem da UPF TV Mais de 80 mil denúncias De violações de direitos humanos Contra crianças e adolescentes Foram registradas em 2015 Esse número representa 58% do total de denúncias recebidas no último ano Pelo Disque 100 Mais de 17 mil casos foram de violação sexual Em 2016, 175 casos chegaram para avaliação 57 deles foram confirmados como ofensa sexual Os traumas são inúmeros e abalam toda a família Com o propósito de amenizar essas marcas A Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância Criou o Cepia Há 11 anos atrás Nós nos demos conta Que passo fundo carecia urgentemente De algum órgão Alguma entidade Algum grupo Que fizesse um atendimento para as crianças Com suspeita de violência sexual Nós oferecemos então A avaliação De casos com suspeita de violência sexual Aqui no Centro de Estudos e Proteção à Infância e Adolescência As vítimas de ofensa sexual de 0 a 18 anos Têm atendimento psicológico uma vez por semana Com profissionais especializados Elas também participam de diversas oficinas Como teatro, música, dança e artes Entre outras Dessa forma, o ciclo da violência é rompido E elas conseguem retomar a autoestima E intensificar a convivência familiar Nós temos que trabalhar a criança Nesse aspecto psicológico Mas temos que ajudar a criança A ter condições a se reinserir novamente Na escola, na família, na comunidade E achamos que o meio mais prático E mais agradável para a criança fazer isso É através de oficinas O que importa é que elas saiam Nessa situação de violação de direitos Eu acho que o objetivo do Cepia É um local onde elas possam vir para cá Continuar sendo protegidas Não voltem a ser revitimizadas Ou vítimas de qualquer tipo de violação de direitos Na oficina de artes As crianças trabalham com diferentes materiais As atividades com a professora Amabile Auxiliam principalmente na socialização São quatro grupos que eu atendo ao longo da semana E a gente sempre trabalha Uma temática de artes visuais Hoje a gente está trabalhando Com uma alternativa do mosaico Dependendo da aula a gente trabalha com pintura A colagem, que também pode usar Recortes de revista Modelagem com argila A arte por si só Ela já tem seu papel social E aqui ela se reúne em grupo Ajuda na socialização também Que é fundamental no convívio E as artes é outra linguagem Que as pessoas têm Algumas têm muito mais facilidade Se expressar através dela Do que na fala, por exemplo Ou escrita Nossos hábitos de vida E nossas escolhas Têm consequências diretas na saúde Essa tem sido A principal ideia do Novembro Azul A campanha focada nos cuidados E orientações aos homens Alerta para a importância Da saúde preventiva As estatísticas apontam Que parte do público masculino Não gosta de ir ao médico Ou vai apenas quando está doente O José é um dos quase 62 mil Novos casos de câncer de próstata Que o Brasil registra neste ano De acordo com o Instituto Nacional do Câncer Por sorte, ele descobriu a alteração Logo no começo E não vai precisar operar Eu fui atrás Eu fiz os 45 anos Já comecei a fazer uma vez por ano Mas fazia exame de sangue Não aparecia Sempre bom Sempre bom Mas aí foi quando começou a me incomodar Aí que eu fiz de toque Daí apareceu O Antônio é mais uma vítima Do temido acidente vascular cerebral Aos 59 anos Viu a rotina mudar De uma hora para outra E ainda ouviu do médico Que ele não iria mais caminhar Hoje, com 62 anos E com algumas sequelas Lembra da luta que passou Para recuperar os movimentos E voltar a andar De repente tu faz tudo E no outro dia tu não faz mais nada Dá uma depressão E tu tem que sair dela Se tu não sair Tu fica na cadeira para sempre Os homens brasileiros vivem Em média Sete anos a menos Do que as mulheres E para quem pensa Que só o câncer de próstata É o vilão Entre as principais causas De morte prematura Estão As doenças do coração Nós vemos que Os problemas de próstata Em fases intermediárias Ou mais avançadas Acabam levando A doenças renais Sérias Muitas vezes Levando os pacientes A precisar de hemodiálise Cuidar da sua pressão Diminuir o peso Levar uma vida menos sedentária Comer com menos sal Fazer atividade física Todos esses cuidados Básicos de saúde Que são iguais Para todo mundo Para fazer uma boa prevenção Não precisa de Muita tecnologia Basta bom senso Determinação E acreditar naquelas coisas E com isso Nós vamos ter uma população Mais saudável Com uma expectativa De vida longa E bem Aproveitando a vida Curtindo numa boa Uma caminhada De médicos E trabalhadores De hospitais Em Porto Alegre Marcou o segundo dia Da greve do setor O grupo caminhou Do hospital Conceição Até o hospital Cristo Redentor Para pedir a reposição Da inflação De 12 meses Mais 5% De reajuste E melhores condições De trabalho Os atendimentos Nas urgências E emergências Estão prejudicados Por causa Da paralisação Na região central Tempo instável Com chuva isolada Em Santa Cruz do Sul Mínima de 17 E máxima de 31 graus Pancadas de chuva Também em Santa Maria Onde a máxima Chega a 30 Em Cachoeira do Sul Chuva rápida A tarde Mínima de 17 E máxima de 31 graus Veja a seguir Praça de Autógrafos Na Feira do Livro De Porto Alegre Momento de encontro Entre autores E leitores Na região da Campanha Sol entre nuvens Com chuva fraca A tarde Em Bagé Faz mínima de 16 E máxima de 29 graus Em Pelotas Tempo aberto Com poucas nuvens Máxima de 28 No Litoral Sul Tarde nublada Com algumas aberturas De sol Venta de moderado A forte Em Rio Grande A temperatura varia De 18 A 26 graus Há 110 anos Em outubro De 1906 Falecia o escritor Cearense Domingos Olímpio Ele ficou célebre Pelo seu trabalho Jornalístico Em periódicos Do Rio de Janeiro E por sua Principal obra Luzia Homem Que retrata o sertão De seu estado natal O Ceará Mas quem vai falar mais Tanto de Luzia Homem Como de Domingos Olímpio É o apresentador Do programa Tons e Letras Da FM Cultura Luiz Gil Boa tarde a todos Hoje eu vou falar De Domingos Olímpio Autor cearense Que viveu entre 1850 E 1906 Ele foi também Advogado E jornalista E sua obra Que é não tanto esquecida Transitou entre O realismo E o naturalismo A sua obra Mais importante É essa aqui Luzia Homem Que saiu Pela primeira vez Em 1903 Numa edição Paga pelo próprio Autor Esse livro Inclusive Acaba se confundindo Com o nome do autor É sem dúvida O seu romance Mais importante Essa obra É ambientada Em Sobral No Ceará A protagonista Luzia É uma retirante Que trabalha Na construção De um presídio E ela chama A atenção Pela sua força física Daí porque As pessoas A apelidaram De Luzia Homem Ela chama A atenção Também De um soldado Um soldado Mal carátero Capriuna E ela Atrai o olhar Também De um bom moço Alexandre Que tem Intenções Mais nobres Com ela É importante A gente destacar Como as condições Antropológicas E psicológicas No sertanejo Ganham relevância Neste romance E também É importante A gente dizer Que esse é um Dos primeiros romances A tratar Da questão Da seca No nordeste Uma leitura Agradável E também Importante Deste Luzia Homem Do Domingos Olímpio É isso Eu volto com vocês Aí no estúdio Projeto O Laçador Marca o início Das ações De preservação Do monumento Escolhido Como símbolo Oficial De Porto Alegre Em 1992 Na primeira fase Será feito O diagnóstico Das condições Estruturais Da estátua A análise Deve ocorrer Até maio Nesse período Será apresentada Uma proposta Para a recuperação A obra Feita de bronze É do escultor Pelotêncio Antônio Caringe Que teve como modelo O folclorista Gaúcho Paixão Cortes O monumento Foi tombado Como patrimônio Histórico Do município Em 2001 Feira do Livro De Porto Alegre A praça De autógrafos É sem dúvida O lugar De maior Movimentação Diária Ali É o espaço Onde o escritor Encontra Pessoalmente O seu público E onde o leitor Pode trocar Algumas palavras Com os autores De suas obras Favoritas Faça chuva Faça chuva Ou faça sol E até mesmo A noite Tem um espaço Na feira do livro Que fica sempre assim Lotado A praça dos autógrafos A tradição De colocar Frente a frente Autores E público É antiga Vem desde A segunda edição Do evento Em 1956 No início Os escritores Ficavam nas bancas Das suas editoras Mas hoje A área reservada É destaque No tradicional Evento De literatura Da cidade Este ano São mais de 700 sessões E 2 mil Autores Participantes É um espaço De encontro Entre os autores E os seus leitores É um espaço Que hoje em dia A pessoa vem Encontra o autor Pessoalmente Tira uma foto Ganha um autógrafo E aqui na nossa feira O espaço da praça É um espaço Muito democrático Autores independentes Autografam Junto com autores De editoras grandes Ninguém paga Para fazer Sessão de autógrafos Então Todo mundo Que quiser autografar Inscrevendo-se Através de um associado Tem a chance De autografar O seu livro De hora em hora As placas Com os nomes Dos autores São trocadas E o público Se renova Para os escritores Esse é um momento Especial Pois é na conversa Com os leitores Que se tem Um retorno Do trabalho Produzido A gente Só se realiza Quando o público Aparece Ou seja Os leitores Só se fecha O círculo Nesse momento É uma grande alegria É um espaço Democrático Aqui se debate Aqui se ouve Aqui se aprende É uma festa Às vezes a gente escreve A gente não sabe Nem se o livro Vai ser publicado Então Também não tem como Saber se vai ser lido O livro Essas oportunidades Propiciam Esse encontro Do autor Com o leitor Isso é bem bacana Parte do público Da feira Vem diversas vezes Para encontrar Seus escritores preferidos Pegar uma dedicatória Tirar uma foto E conversar Sobre a obra Tendo que também É uma forma De prestigiar Os autores Participar Ver o autor De perto E participar De mais uma atividade Em que ele se dispõe A estar aqui Tem a vivência Da leitura do livro Mas é numa praça De autógrafos Numa feira do livro Que tu pode encontrar Os autores Os caras que realmente Dedicam boa parte Da sua vida Para refletir a sociedade Para refletir o mundo E aqui é o momento Que a gente tem Para conversar Um pouquinho com eles A gente lê o livro A gente tem As experiências Que eles querem Passar para nós Mas o contato O diálogo É muito importante Para incentivar A própria literatura Até o dia 15 de novembro Muita gente Ainda vai passar Por aqui Para saber A programação Completa Das sessões De autógrafos É só entrar No site oficial Da Feira do Livro De Porto Alegre O canal aberto Volta amanhã Você fica agora Com o plano de jogo E outras informações No segunda edição Às 7h15 da noite Boa tarde Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto